Na semana em que completam mil dias da tragédia em Brumadinho, 73 mulheres mostram como conseguiram enfrentar o luto durante todo esse período. Entre as linhas e as agulhas, as obras de arte criadas pelas bordadeiras estão expostas em Ioti e emocionam visitantes. Do estacionamento até o local da exposição, o trajeto é pequeno, mas cercado de beleza. No espaço do Centro de Educação e Cultura do Iotim, estão obras de 73 mulheres de Brumadinho. É a exposição Histórias do Vivido, Sementes da Esperança. A Thelma perdeu o marido na tragédia da Vale. Antes disso, nem sonhava em usar o artesanato para expor suas emoções. Eu retratei minha família, minha casa, minha fé. Eu tentei ver a beleza das coisas, da natureza. Tira o olhar do que é negativo no momento que a gente se encontra, que vê a beleza das pequenas coisas. O projeto Semeando Esperança é uma iniciativa da Fundação Vale e do Instituto de Promoção Cultural Antônia Diniz Drummond, que desde 2019 auxilia moradores locais, amigos e familiares de vítimas do rompimento da barragem a ressignificarem a dor. Demóstenes tem caminhado junto com o grupo. Foram muitos momentos, muitas tardes, dividindo o cafezinho, a conversa, o bate-papo com todas essas mulheres e compartilhando tudo. E aí surgiu esse trabalho, cada um pôde se colocar e observando também a natureza, tentando nos recuperar. São 44 mandalas. A cada ponto dado, uma ferida era curada e uma nova perspectiva de vida se abria. Elizabeth perdeu a filha, o irmão e o cunhado na tragédia. Retratou nos trabalhos o que fala o coração. Eu coloquei meu esposo, já é falecido, mas coloquei ele aqui, coloquei meus três filhos homens e aqui eu coloquei minha filha aqui, sabe? Sua joia. Minha joia preciosa. Ela deixou um bebê para mim de dois anos, né? Que eu curto muito, eu amo ela demais da conta. A exposição também traz bordados em roupas e almofadas. Saúde, amor, alegria. Todos os 16 painéis foram confeccionados por diversas mãos. Neles, as mulheres colocaram o que elas desejam, umas para as outras. Um trabalho coletivo, onde todas elas compartilharam momentos de dor, mas também de muitas realizações. Os trabalhos ficaram belíssimos, olha só, retratando as histórias de cada uma delas. Dona Efigênia estava acompanhada da filha e da neta. Ela também fez uma mandala, onde retratou a saudade do neto, que foi arrastado pelo mar de lama. Alevia um pouco a dor? Alevia, alevia. A gente distrai muito a cabeça, né? Bate saudade? Bate, muito. Eu achei lindo, né? Às vezes vou até chorar porque eu vi assim, o jeito da minha mãe trabalhar e com o neto, assim, com o nome do neto dela que ela perdeu. Então, assim, desenho de três pessoas, tipo uma família unida, né? Que significa que nós temos que continuar a permanecer unido, ainda que nós tivéssemos essa perca, que é muito dolorosa, que nós não vamos esquecer. Além de terem suas obras expostas no maior museu a céu aberto do mundo, as bordadeiras de Brumadinho também estão tendo uma programação especial. Essa exposição é carregada de significados, né? Então, elas bordam aqui as suas próprias vivências, as suas próprias experiências. Interessante que no descritivo de uma das obras, né? A bordadeira, a artista bordadeira diz o seguinte, eu bordei a minha vida. Eu acho que isso resume tudo, resume esse projeto, resume essa exposição, né? E resume a importância desse momento que nós estamos vivendo. Por meio de linhas e agulhas, mas acima de tudo, transbordando amor, as bordadeiras emocionaram este casal. É uma forma de colocar a dor pra fora. E, assim, é bem doloroso, mas é bonito ver que virou uma obra de arte, né? E o pessoal não tá mais aqui, mas esse quadro, ele vai tá sempre a vida toda, da mãe dele, das filhas, né? A Slene estava segurando a emoção. Ela sabe o quanto o artesanato pode ser transformador. Na bolsa, o trabalho que ela fez, mas que não deu tempo de entrar na exposição. Veio prestigiar as amigas bordadeiras e refletir com cada mensagem traçada com tanta precisão. Muito emocionante. As pessoas, né, vai ter um tempo pra dedicar e a cabeça cheia não dá tempo de pensar besteira. Juntos, né, elas dividiam a dor e o prazer de estar ali recuperando de novo, né, saindo de um lugar escuro e trazendo a luz. Faz ver a beleza das coisas. Eu acho que é isso que toca. Eu acho que é isso que toca.